A quarta-feira amanheceu com bastante nebulosidade aqui na região da grande Florianópolis, na capital já choveu, mas o tempo mudou, a gente tem imagens ao vivo de Florianópolis, parou de chover, está bastante nublado, neste momento 19 graus. Vamos então agora com imagens ao vivo de Itajaí, lá o tempo um pouquinho mais aberto, algumas nuvens, também temperatura de 19 graus. No norte do estado, em Joinville, sol brilhando por lá, temperatura um pouco mais amena, 18 graus nesta manhã de quarta-feira. Olha, do centro ao litoral catarinense, uma massa de ar polar provoca umidade e uma chuvinha fraca em pontos isolados dessa região. As temperaturas ficam mais amenas. No oeste, Planalto Norte, vamos dar uma olhadinha então, ó, no nosso mapa, 24 de máxima em Chapecó, 22 lá em Concórdia. No Planalto Norte e Norte catarinense, predomina o sol, temos máxima de 21 graus em Mafra, temos máxima de 23 lá em Joinville. No Vale do Itajaí e Litoral Norte, temperaturas bastante amenas também, possibilidade de alguma instabilidade durante o dia, temos 23 de máxima em Itajaí, 23 também em Balneário Camboriú. Aqui na Grande Florianópolis, 24 de máxima em Palhoça, 26 aqui na capital. No sul catarinense, as máximas variam entre 24 graus em Tubarão e 25 em Criciúma. E na Serra, então, faz bastante friozinho por lá, as máximas não devem passar de 17 graus em Lages, 15 lá em São Joaquim. Amanhã, a chuva deve se espalhar, então, por todas as regiões de Santa Catarina. No oeste, tem risco de temporais e ventos fortes. E as temperaturas seguem mais amenas por causa, então, dessa chuva. E eu já te adianto que o final de semana vai ser de friozinho. Todos os detalhes a gente vai trazendo aqui na Central do Tempo do SC Noir.